A CIDADE NO BRASIL 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 Eu me lembro de trabalhar com a minha vida. Então, em 2000 anos, eu me lembro. Eu me lembro de falar sobre o meu pai. Eu me lembro de aprender. Eu me lembro de aprender. Primeiro, eu gostaria de fazer o livro. Eu gostaria de fazer o livro. Bíblia Jovem先生,他的师父是吕振月 他的师父当年是给张家打工 给张家打工就是把张家的皮尔戏 今天听一点 明天学一点 这么慢慢的就把张家的皮尔戏 也就偷学了好几本大戏 Há e não, não é o chaco frate. Flandre a Estreira, é o chaco frate. Há encei, uma sampla-la份 nuvem da Latinas Uma denominada o kit foi de Barthes E também che сы bite muito Dinvestito em casa 所淹没的神经 撞响了 这几乎是本能地呼应着 这种堪为大美的 民间原生形态的 心灵旋律 听来酣畅淋漓 久久难以平复 王振忠 在老腔方面的天賦和嗓音 至今无人超越 这原于 他对老腔艺术的酷爱 再艰难困苦 也没能阻挡住 他对老腔的学习 他把每次的演出 都当作第一次 在这种酷爱老腔艺术的追求下 王振忠经过不懈的努力 获得省市县荣誉奖章 不计其数 同时2008年 他被文化部 授予国家级非物质文化遗产项目 代表性传承人称号 国家级非物质文化遗产 国家级非物质文化遗产 上县到我 在国家级非物质文化遗产 国家级非物质文化遗产 非物质文化遗产 A verão, o meu filho é muito feliz. A minha irmã, eu não sou mais por quê, eu sou mais de moça. Eu sou mais de moça, eu sou mais de moça. Eu não sou mais de moça. Eu ainda acho que o povo é um indifinal. Ele é uma pessoa que meia e meia, meia, meia. Eu já estou fazendo tudo. O que você faz? O que você faz? Uma pessoa que faz tempo, é uma pessoa que é inteligente, 80 anos de tempo, é muito forte. Porque ele não sabe o que falha, ou não sabe o que falha. Não sabe se não é o que falha. Não sabe se não é o que falha, mas não sabe se não é o que falha. O que falha, não sabe se não é o que falha. Só tem um lugar. E aí O que é de Sul? Tava, que é isso? Eu entendi E esse pai A gente não tem que ser sem Quando ele tem que ser Se ativos, ter depois Quando ele tem que ser Eu tenho никаких nos seus amigos. Eu estava o mestre sua mãe de Zandrou em inglês. Irmão era o mestre do investidor do mundo. Os dias de Zandrou quando lhe dizia, o mestre do mundo. A examining do investidor do que você descerou. Zandrou é a padre que desce o mestre do mundo. Os filhos eram feitos, mas do início da vida. Os filhos eram feitos. Os filhos eram feitos em casa. Os filhos eram feitos em casa. Os filhos eram feitos em casa. O que é o cara doente doente doente, Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Ainda não se torne o mundo da China. Ainda não se torne o mundo da China. Ainda não se torne o mundo. Háin市委成立了 Háin老鏡保護中心定期開展培訓班 在閒置的雙泉村小学成立 Háin老鏡博物館及傳承基地 为有致於老鏡藝術傳承者提供穩定的学習場所 同時 Háin老鏡與魅南師範學院聯合辦學培養老鏡人才 王振中近年以較少演出 專門開門授圖 整理劇本 全國各地慕名前來求教者 落意不絕 相較於二十世紀末的蕭條狀態 老鏡可謂迎來了新的發展機遇 目前 以王振中為老鏡傳承核心的民間藝人 已經發展到第四代 所以一半就搬到七次了 這第一次開始就是 教徒弟是 蜂羊 兩羊鯉 這是從五位學開的 後來是球羊 這是第好之下 還有一些說是火力的 這都很難 有時候我們把學習班一家都學進 在學習班一家是 張英 王張英 張紅香 這是下江 劉絕青 還有石球所 這都是半學習班一家 還有原來李耀利 這都是半學習班的學生 這都是半學習班的學生 Isso é o que eu soubesse em um lugar. E o que eu soubesse em um lugar. Isso é o que eu soubesse em um lugar. O que eu soubesse no mundo querido, é uma questão importante para você. A gente tem várias vezes com todas as obras de arte e revistas. Inscreva-se no canal e também para o livro de Quintura e Quintura e de Quintura e de Quintura Não há nada, não há nada, Um... 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 Para você fazer um pouco de chão, não é? De novo foi. Não. Não, não é? Não, não, não. Um... 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 Eu sou um homem que me ensinou. Eu sou um homem que me ensinou. Eu sou um homem que me ensinou. E aí O que é isso? Não é aquela coisa que eu tenho. Então, como eu gosto de tocar, como uma coisa que eu aprendo. Então, eu vou para você. Eu vou para você. Eu vou fazer isso aqui. O que você quer fazer? É isso aí, eu vou fazer. Você tem um sonho que me chamou. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Então, eu tenho um sonho. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. O que é o que é o que é o que é? A gente pensa que o oalingam da sua ferramenta, que devem assumir nosso conjunto, que devemレ dla suasрав ATM w postulhas nem²x, umaертressa para credentials privada do shyug, oshio e enormista meu sobe mano. Você cam schaatte josei. Uma irreplaceira é Leva Brasca, suaковa aquela velha. em cima do cão dos, efetiva ainda tem a sua filha, também tem matéria. Mas o dia esse dia estava mudando na cama. Então, o que eu queria, 王振中, 王振中把毕生的心血 都放在了老腔艺术上 从起初的爱好 到拜师学艺 从民间班舍 到国际舞台 每一部都渗透着 他的艺术追求和创造 在老腔伴奏中 王振中给其增加了 一把二胡和一把高板 以增加伴奏音乐的层次 丰富音响效果 此外改进了乐琴的演奏技法 把以肘臂运力的传统 应波弦法 改为以手腕运力的弹技法 采用三把固定执法演奏 使音机准确 音律纯正 丰富了音色和表现力 在唱法上 他运用了强拍弱起 和以拍起唱的新唱法 使演唱灵活多变 既符合剧情发展 又自然流畅 色彩丰富 这些探索和追求 使他对老腔的各种版式 曲牌 演技 以及常用术语的含义 都了如指掌 并使华音老腔 在继承传统的基础上 得到了新的艺术提升 他把老腔乐琴的整个的音乐的旋律整理出来了 而且复印了两份给我送到我办公室 我当时特激动 什么时候整理出来的 他说这两年我没事就再加一把整理 我就赶快把那个东西再复印 后来我就把它又传入到黄一世的大安馆 我就说 黄老师这个人是好处乖竭 吸取对方的事也好处乖竭 对人是能的 我可以这么说 一半人给被打不到 从我拿过来说 都不行 在社会上下流盘 这些老虎儿唱戏的 迷活前一切 唠唠讲 都服我 可以 能行 我两个都咬不上去 我还都咬不上人家 2006年 华音老腔与林兆华指导话剧白鹿园的合作 这一年 蒲存心主持的老腔原生派作品音乐会 在北京中山公园音乐堂开演 还是这一年 华音老腔也参加了春晚演出 2012年 我两个都咬不上人家 我还都咬不上人家 2006年 华音老腔与林兆华指导话剧白鹿园的合作 这一年 蒲存心主持的老腔原生派作品音乐会 在北京中山公园音乐堂开演 还是这一年 华音老腔也参加了春晚演出 2012年 电影白鹿园全国上演 2015年 华音老腔与谭维维合作 给你一点颜色 随后与中央台多档节目合作 在国内 他们到北京 上海 深圳 30多个城市演出 也去了香港和台湾 在国外 德国 法国 美国 澳大利亚等国演出 被纽约时报称为 古老东方的摇滚乐 近年来 媒体蜂拥而至 老腔的传播力度和影响 有了很大提升 这一学 有小朋友 老小的呼唤了 比如 我说 这 书都去上下洗起来 我说 我打起小孩 我过来 都是人的地方 老小人 老小人来的 华音老腔 是历史的引用 昨天的见证 为了明天的华音老腔 艺人们还在努力着 那一声声略带沙哑的唱腔 厚重而深沉 长久地回荡在秦东大地 粗广 豪迈 冷聚 创燃 一时间刀枪剑戟 一时间人仰马丝 一时间气吞山河 一时间天地无畏 这便是黄河捕鱼出来的老腔 那一声 他大旧 他二旧 都是他旧 高桌子 低板 凳 都是木头 原汁原味 调侃幽默 那一声 人面不知 何处去 桃花依旧笑春风 甘肠寸断 悲怀欺然 男生 将令一声 震山穿 人披衣甲马上安 英雄相惜 荡气 回城 小房现在就是这样 我给你 一个问题是这样 现在这学校之下 都几倍说 没的都说不完 学不完 我就想法 这些东西 这鬼家 现在 这刮风 我这些自食 好吗 这个东西 学完 整个门楼下 不是吃饭了 这是 刮家问题 有些人 学两个门 说两句信 我的小父母也信 小小匹人 这么欠你 这是给别人 说了个皮毛 自己摸摸 学谁开 想办法吗 如果能学到老东西 老族都留下东西不能忘了 令人欣慰的是 近年来 在各方的努力下 华音老腔空前活跃起来 社会关注度也越来越高 不仅重新组建起不少演出班舍 许多具备演出天资的年轻人 也晾开了嗓子 王震忠及老艺人们 再也不用担心老腔断档的事了 正如著名作家陈忠实先生所说 《生活圆皇》 《生活原本不可或缺老腔的腔》 Fifo, Se ovelha, Se ovelha que não faça, A sua edad bem, Se a descer da signa, Se ovejude! E aí Lê ou o Gua Se Gyeong Pai Tras e Asso Contra o cavalo Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti